Uma triste marca foi alcançada pela Europa nesta sexta-feira de Natal. O continente superou os 25 milhões de casos de infecção pelo novo coronavírus. De acordo com o balanço da agência France-Presse, com base em números oficiais, a Europa é a região mais afetada no mundo em número de contágios. O continente já tinha se tornado, em meados de dezembro, a primeira região a superar 500 mil mortos. O Reino Unido, que detectou uma nova cepa mais contagiosa da Sars-CoV-2, é o país onde a epidemia está em maior ritmo de aceleração. Cientistas acreditam que a mutação pode ser até 70% mais infecciosa. Em todo o planeta, a covid-19 matou mais de 1 milhão e 700 mil pessoas e infectou mais de 79 milhões.